O que José Bonifácio é símbolo de dignidade, de competência, de honradez. É um homem querido em Cabo Frio, mas em todo o Estado do Rio. Eu fiz questão de vir aqui hoje, nessa reta final, para abraçar José Bonifácio. O meu prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, me pediu. E nós estamos muito animados, que agora no domingo, no dia 15, vai dar 12. O José Bonifácio, há uma expectativa no Estado todo, de comemoração. A vitória dele vai ser a vitória do Estado do Rio também. A vitória merece José Prefeito. Vamos à vitória. Muito obrigado, deputado.